Olá maltinha, bem vindos a mais um vídeo e desta vez estou aqui na minha cozinha Ai, estou aqui com todo um solinho bom Estou na minha cozinha, no make up day Portanto, isto não é um vídeo de beleza, nada que se pareça Estou de cabelo ainda por secar, sem maquilhagem É basicamente o natural da pessoa E estou aqui na cozinha, porquê? Vocês têm-me perguntado muitas vezes no Instagram, acima de tudo O que é que eu como, o que é que eu não como, como é que é a minha alimentação Eu acho sempre muito difícil fazer este tipo de vídeos Ou tentar explicar o que é que a pessoa come ou não come A não ser que tu sejas muito regrada e muito certinha E só comas o que está estipulado pela tua nutricionista, por exemplo Não é o meu caso, de maneira nenhuma Não é o meu caso, malta Eu tento comer bem, o que eu considero bem e saudável Portanto, fazer pequeno almoço, lanchinho a meio da manhã Almoço, lanche e jantar Portanto, 5 refeições por dia Às vezes não consigo fazer, confesso-vos Às vezes esqueço-me de comer Ou se acordo um bocadinho mais tarde, por exemplo Já não faço o lanchinho a meio da manhã Já só faço o almoço Às vezes estou com um ritmo de gravações Que não paramos para lanchar Portanto, eu chego ao jantar a morrer de fome Por isso, também não faço lanche Portanto, não consigo cumprir a 100% E todos os dias tento motivar-me E tento procurar também às vezes inspirações no Instagram E assim, algumas imagens Algumas receitas Algumas coisas que me façam voltar outra vez à rotina da alimentação mais equilibrada E basicamente o que eu vos queria mostrar era isso É que todas nós Todos nós, no geral, homens e mulheres Mesmo que tenhamos cuidado com a alimentação Há sempre alturas que é mais difícil E é nessas alturas que temos que tentar ter um bocadinho mais de foco O que eu faço para me ajudar Para eu não estar sempre a recorrer ao Cheguei a casa tarde, não tenho nada para comer Vou encomendar uma pizza Vou fazer nuggets Porque por mim eu comi isso tudo Eu adoro, eu adoro Mas não me faz bem Eu fico logo inchada Fico com prisão intestinal Fico mal, percebem? A minha cara fica cheia de borbulhas Enfim, além de que a longo prazo Estamos só a comer químicos Portanto, faz mal de todas as maneiras Por isso, o que eu faço Que não é segredo nenhum Não é nenhuma Não descobri o fogo de repente É tentar ter Fast food Em casa Fast food saudável Em casa Ter refeições prontas Congeladas Que eu consiga pôr de manhã cá fora E elas ficam descongeladas durante o dia E eu à noite só aquecer e comer Por exemplo Tenho sempre sopa no congelador Sempre, 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 sempre Muitas vezes se eu estou com muita fome E não tenho nada Tipo saudável para lanchar Eu como uma sopa Por que não? Não tem mal nenhum Se vemos batidos verdes Por que não comer uma sopa ao lanche? Não faz diferença Eu acho Pelo menos para mim Está tudo bem Mas Tento sempre Tento sempre ter assim Estas coisinhas Ter sempre ovos biológicos Ah, outra coisa que eu também fiz Foi Comecei a encomendar Cabazes de legumes E fruta biológica Cá para casa Muitas vezes acontecia Muitas vezes acontecia Eu não ter tempo de ir ao mercado De ir aos mercados biológicos E assim Acabava por comprar frutas e legumes Noutros sítios Tem 15 dias de frutas e legumes Somos só dois cá em casa E o David faz muitas refeições fora Portanto para nós é o suficiente Se calhar para uma família Tem que pedir um cabaz maior Ou todas as semanas Por exemplo Não sei Para mim chega perfeitamente Para nós cá em casa Chega perfeitamente Porque tem sempre saladas Tem sempre coisas para fazer assim Imagina Salteados E os legumes assim Salteados Ou cruz Dá sempre para fazer sopa E tem sempre fruta Que como Pronto assim Peças de fruta Dá para fazer sopa Os batidos Não é normal Não é fruta Não é normal Foi assim Essa alteração maior Que eu fiz Já no início do ano Depois em relação à água Eu estava a beber muito pouca água Apesar dos meus níveis de água Estarem bons Eu sei que estava a beber Pouca água Por isso também opto Por andar sempre Com a garrafa de água De litro e meio atrás Ou então mesmo assim Aquelas garrafinhas Plástico da Prozis Eu vou buscar uma Para vocês verem É andar com isto atrás E beber Quando me custa muito beber Ou quando eu quero mudar Assim um bocadinho mais O sabor da água A Prozis também tem Umas saquetas fixe Que vocês também têm aqui Vamos mostrar Que vocês podem pôr na água Estão a ver Tem assim estas coisas Chama-se mesmo H2O infusão Este é com sabor a amêndoas Mas tem vários Até tem de Tem de melancia Tem de limão Tem de laranja Tem várias coisinhas destas Eu às vezes ponho Uma coisinha destas Ou às vezes ponho Um pau de canela Por exemplo E ando o dia todo Comigo em água E fica a saber a canela É ótimo Adoro Adoro canela Ponho rodelas de gengibre Também Às vezes gostam comigo Porque parece batatas Parece que eu pus batata Dentro da água Mas fica bom Fica assim um picantezinho Do gengibre E quando eu estou assim Um bocadinho mal Da garganta Ou quando eu vou falar Muitas horas Ou assim Por estar bem do teatro Faço quase sempre Do gengibre Na altura do teatro Pronto Em relação à água É isto E vou vos mostrar Então Como é que eu faço As minhas comidinhas O que é que eu como Pequeno almoço Aquelas coisas todas Andei a filmar um bocadinho Assim da semana Para vocês verem Por isso Vim com o resto do vídeo Ok Então Segunda-feira Pré-treino O que é que temos aqui Chazinho Bebo sempre Adoro beber chá de manhã E hoje Estou a fazer este Body Balance Que tem Rosera Brava Leva Príncipe E Hibisco Pãozinho torrado Os meus pãezinhos Da Prozis Estão a ver Há vários E eu estou a comer este Quer dizer Não este que ainda está fechado Não é? Pus aqui só para vos mostrar Porque o meu De verdade Que Está aqui Estão a ver Praticamente no fim Aqueles são mais bonitinhos Para vocês verem Este é Wesley É o primeiro E este é Multisseria E este É com Ai Alfarroba É com alfarroba este Ai Está a ficar embaciado De chá E Fiz um ovinho biológico Estrelado Com óleo de coco Um bocadinho de óleo de coco E depois Temperado Ele está assim Porque eu temperei Com pimenta preta E curcuma E também é da Prozis Todas estas coisinhas Da Prozis Vocês têm desconto Já sabem 10% de desconto E esta semana Eu estou a oferecer Estes peizinhos Portanto Quem quiser Tem oferta dos peizinhos Saibam tudo No meu Instagram Está bem? E no Facebook também A curcuma faz muito bem à saúde E praticamente não tem sabor nenhum E esta é orgânica E vegan E essas coisas todas Tem a comer Com caneta Com caneta Com caneta Com caneta Desparado Com pimenta preta Há uma já misturada Esta não é Para o meu gosto Podem pôr na sopa Pôr Tudo o que seja Com molhinhos Que vocês querão fazer Também podem pôr Foi muito bom Foi a minha Pipa Malol Que me assinou Bem-vindo Obrigada Ups Tínhamos esquecido da frutinha A fruta varia Pode ser uma tangerina Pode ser Uma maçãzinha Uma pera Hoje é a tangerina E aqui temos Um almocinho Polvinho Couve E duas batatinhas pequeninas Chazinho Águinha E o resto da minha Tangerina Do pequeno almoço Que eu não comi É seda É meio-dia Isto vai ser pós-treino Eu não tenho aquela coisa De ah Tenho que esperar Pela hora De almoço Se eu estou em casa Se eu tenho fome E se me apetece Comer polvo Um quarto Para o meio-dia Eu como Não tenho cá Esse problema Refiro isto Do que estar a comer Agora Ia-me apetecer comer Uma sandwich De certeza Ou não sei Outra coisa qualquer E assim Olha Fico já almoçada E está tudo bem Pronto Tranquilo Lancho mais cedo Não me faz diferença nenhuma Supinha Então Uma outra coisa Que eu tenho Sempre 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 Em casa E no congelador É sopinha Vou fazer Agora aqui A minha sopa A base É a cenoura Uma batata doce Uma cebola Uns dentinhos de alho Alho francês Corto estas partezinhas Daqui As raízes E corto Os verdes também E vou utilizar Estas couves Que tenho aqui Estas Eu não sei como é que se chamam Mas são biológicas E são ótimas E vou utilizar também Esta minha salsa Que já morreu Mas como é para a sopa É só para dar sabor Portanto Vai ficar ótimo De certeza Pronto Ponho tudo aqui assim Na bimbi Para fazer um cremezinho Que eu gosto da sopa em creme E voilá Tenho sopa a semana inteira Vamos lá então Fazer a sopinha Ora lá malta É muito fácil Quer dizer É muito fácil ou não Eu não era nada boa A fazer sopa Até que descobri que Uma batata doce E corjetos Fazem uma ótima base Para a sopa Ou então Batata doce e cenoura Ou só as corjetos Mas só as corjetos Ainda não consegui Acertar Com a água Ponho sempre água a mais Pronto Tiro esta parte Do alho francês Não sei se vocês aproveitam ou não Eu não E fico só Com estes dois Corto-se tudo aos bocadinhos Para pôr ali assim na bimbi Lavo tudo bem E deixo cozinhar Pronto É só isto Já vos mostro o resultado Aqui estão os meus legumes Já lavados Todos cortadinhos Eu não gosto de desperdício Por isso Não me interessa muito Que tipo de Couvres Ou de verdinhos São estes É fibra É bom para o organismo Não sou nada esquisita Com essas coisas Portanto Põe tudo na sopa E bora lá Põe cá dentro Os legumes Aqui assim Da bimbi Depois a única diferença É que Quando eu fazia sopa Na panela normal Eu punha a água A cobrir os legumes Todos E agora Eu não ponho a cobrir Põe um bocadinho menos Porque senão a sopa Fica muito aguada Ok É a única coisa Que eu noto De diferença Aqui na bimbi Mas se vocês forem Peritas Ou peritos Na bimbi Deem-me também As vossas dicas Conseguem ver A água Está assim Por aqui Estão a ver Estes todos estão de fora Mas isto como Se tapa tudo E fica também A cozer um bocado No vapor Eu sinto que não é preciso Para a água toda Põe um bocadinho de sal E o azeite Põe só no fim Quando já está tudo cozinhado Sopa Deliciosa Já feita Vou deixar arrefecer aqui E só depois é que vou pôr Nas embalagenzinhas Que vou pôr no congelador Pronto É isto Em relação à sopa Aqui duas coisas Que eu tenho sempre no congelador A sopa Estão a ver Eu guardo assim Isto dá Imagina Quatro refeições Talvez Três refeições Não sei Para mim Para o David E tenho sempre Banana congelada Para fazer gelados Para fazer as nossas bowls Nós adoramos isto É muito Muito bom Eu pico a banana toda Ela está assim escura Porque quanto mais madura Mais doce Portanto não precisamos Adicionar açúcar nenhum E aproveitamos as bananas Que já estão escuras E não queremos comer Pronto Já não gostamos assim Por isso Pico toda Depois pego nestes bocados Estão a ver Sai muito bem Ponho na bimbi Também Tudo a triturar E fica um gelado de banana Maravilhoso Às vezes pego Mateiga de amendoim Outras vezes pomos Açaí em pó Frutos vermelhos Fica muito bom Tenho sempre Estes dois congelados São a minha salvação Cá em casa Olhem o meu ar Eu estava assim na rua Vim agora do treino Do cole E entretanto Como estou nesta maratona A mostrar-vos mais ou menos Aquilo que eu como Durante Durante o dia Não é? Pronto Claro que as refeições vão variando Eu não estou sempre A comer a mesma coisa Eu acabei agora mesmo de treinar Portanto Imaginem Se eu tivesse treinado A meia da tarde Se calhar ia beber uma porataína Mas como acabei de treinar E é a hora de almoço Vou comer aqui assim Vou-vos mostrar Uma perninha de frango Que eu mostrei no stories também Uma perninha de frango São É mais ou menos Duas colheres de arroz Uma e meia mais ou menos Saladona boa E entretanto Se ficar com fome Não vou ficar de certeza Esta perna é gigante Mas se ficasse com fome Tenho sopa a fazer na cozinha Mas pronto Isto é um bom pós-treino Para mim Para mim Quer dizer Eu acho que é um bom pós-treino Ponto Acho que é um bom almoço também E pronto E é isto Um copinho de água Eu gosto de beber água A refeição E é isto Vou comer Até já Aqui para vos mostrar também Que eu adoro chocolates Eu adoro doces Eu sou muito golosa É das coisas que mais me custa Não comer Quando me apetece assim muito Eu tenho aqui em casa Sempre no frigorífico Este chocolate zero Da Prozis Ele tem 30% de proteína E tem 0,3 gramas de açúcar Portanto Isto continua a ser Uma coisa para comer Uma vez em nunca Não é malta É aquela coisa que Não é Ai porque tem zero açúcar E tem proteína Vou andar a comer isto O dia todo Não Eu tiro um quadradinho Este já está aberto Ele é assim Super grosso É assim grosso Vão ver E tem este arroz Estufado Que parece O crunch Estão a ver aquele chocolate crunch É super parecido Não é tão doce Nem pensar Mas a nível de textura É muito idêntico E pronto E acaba por ser o meu aliado O nosso aliado Cá em casa Quando estamos Com grandes desejos De chocolate Ok Pronto Fiquei Aqui A minha Dica Barra Sugestão Vocês podem comprar Estas coisas todas na prosa Isto eu estou sempre a dizer Vocês já sabem Não é Têm 10% de desconto Em todas as vossas compras Se usarem o código SOFIA ARRUDA E têm sempre campanhas E está a decorrer agora A campanha do pão Já vos mostrei ali O meu pãozinho Do pequeno almoço Portanto Se quiserem um pãozinho igual É só aderirem à campanha Ok Vou guardar o meu chocolate O outro de chocolate Que me deixe ser do David É Chocolate para acompanhar Com o vinho Foi a minha mãe que nos ofereceu Eu tento não tocar Pronto Tenho aqui outras coisas Que também não fazem Provavelmente bem Mas que ajudam A não comprarmos Aquelas que fazem mesmo mal Portanto Isto é ketchup Com zero gordura E tem especiarias E tal É feito com tomates biológicos Aquelas coisas assim Vamos tentando Não é Malta Temos juntos Vamos tentando Também tenho porcarias aqui Só garrafinhas Temos estas Summers Biminis Que mandaram cá para casa É engraçado porque São minis Olha são do mesmo tamanho Das minis do David E pronto De vez em quando Quando vem cá Uma amiguinha Ou assim que nos apetece Lá está Uma vez em nunca Bebemos estas coisas A Corpus Danone Também me mandou aqui Uns iogurtes Para eu provar Estes de maracujá Com goji Estes são muito bons Maracujá, goji E manga Já provei Um é muito bom E estes eu também já conhecia Que são enriquecidos Com proteína E mandaram também Estes aqui De gelatina Com iogurte Vamos ver Este ainda não provei E pronto E está aqui a minha aguinha De coco Que eu uso para fazer Os sumos de manhã Também Quando faço sumos Quando eu não tenho muito tempo Para fazer os ovos Vai um batido Com isto E legumes E pronto E assim Eu tenho aqui mais legumes E verduras Aquelas coisas Fruta Aqui também É isto Malta É isto É este O meu frigorífico Não é Provavelmente É só garrafas Meu Deus do céu Temos que David Temos que pensar Aqui nesta área Que isto não pode ser Deem o vosso like Já sabem Subscrevam o canal E Vemo-nos No domingo Com o weekly Beijinhos malta Espero que tenham gostado Do vídeo É um vídeo Super simples A ideia é realmente Só motivar-vos E fazer-vos Acreditar Que todos nós Temos dias Em que comemos mal Todos nós Temos vontade De comer porcarias O truque é realmente Não ceder Ou tentar Limitar A quantidade De porcarias Que temos em casa Porque assim Também não as comemos Com tanta facilidade Não é? Por isso Espero que tenham gostado Do vídeo Partilhem comigo Se tiverem receitas Da Bimbi Se tiverem Outro tipo de truques Para beber mais água Não sei O que quiserem partilhar Partilhem comigo Eu gosto sempre De ler as vossas mensagens Ok? Um beijinho grande E vemo-nos no domingo No weekly vlog Mua!